E buongiorno! Mais um dia de Gunasfraeas na Itália. Estamos aqui agora começando a nossa jornada na Costa Malfitana, que dá para ver pela região montanhosa. A gente está em um dos extremos aqui da Costa Malfitana, que seria Salerno, inclusive um lugar recomendado para talvez economizar um pouco com hospedagem, porque se você for no ouro da Costa Malfitana, Capri Positano, são as cidades mais conhecidas. Capri é, na verdade, uma ilha. É, vamos dizer assim, um preço maior do que Paris. É realmente uma área muito visada do turismo e isso acaba elevando os preços por consequência. Mas antes da gente começar, dar todas as informações, mostrar alguns dos pontos turísticos aqui, afinal a costa é dividida em várias cidades, várias prazinhas, várias regiões, vários pontos de mirante. Enfim, tem muita coisa para fazer aqui. Não vai dar para fazer tudo, logicamente. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal e deixe seu like para que nosso canal seja entregue, nosso conteúdo seja entregue para cada vez mais pessoas por aqui. Vamos lá! Estamos então na Costa Malfitana, falei Salerno, um dos extremos. A outra cidade, no outro extremo, Sorrento. E no meio disso a gente tem várias cidades. Almalfitana, talvez a mais famosa delas, a Ilha de Capri, Minori, Maiori, Ravelu. Gente, é muita cidadezinha. Vamos mostrar aqui um pouco de como se locomover, um pouco dos preços, um pouco dos pontos turísticos. Então, vai acompanhando com a gente aqui e aí você vai ter todas as informações necessárias para moldar o seu roteiro conforme você quiser. Seguimos! Bom, e como são vários pontos turísticos, várias cidadezinhas, é lógico que você pensa que a forma mais fácil de se locomover ou então que dê para você aproveitar melhor vai ser carro ou então a Vespa, que é tipo a scooter bem clássica aqui da Itália. Porém, aqui já no verão, a gente está no final de junho, as próprias pessoas aqui que hospedam os outros, né, eles recomendam que você se desloque de barco, porque por a estrada ser muito estreita, então mesmo quem quer ir de carro ou de moto, né, tem que ter bastante habilidade na direção, você vai pagar muito caro nos estacionamentos também. Então, o deslocamento de barco pode fazer mais sentido. Tem também os ônibus, é uma rede que chama CITA, S-I-T-A, você inclusive pode comprar o passe diário de 8 euros e estando aqui em Salerno, se você quiser ir além de Amalfi, sempre vai ter que parar em Amalfi para conectar as linhas de ônibus, ok? Então tem essas opções, pegar carro próprio, mas cuidado com os preços, os custos de estacionamento. Tem a opção de ônibus, porém pode ser um pouco mais demorado e se locomover aqui com as embarcações também vai ser um pouquinho mais elevado, mas eu acho que mais ágil na locomoção. E lógico, você pode combar tudo também. Estamos aqui na zona portuária, então de Salerno, e bora descobrir esses preços na prática, provavelmente a gente vai pegar um barco aqui para Amalfi e daí ir para os pontos turísticos de ônibus. Bora lá! E aqui já estamos, vinho a bordo, gente, bem estruturadinho aqui o barco, tem um rooftop ali também, mas vai tomar sol na cuca. E esse sofrer aí que vai nos levar para Amalfi, 55 minutos de duração, vai passar para outros 4 lugares antes. Nós vamos concluir com o nosso objetivo, vamos mostrar os cenários pouco a pouco. E aí chegamos em Amalfi agora, galera, e assim ó, só aqui já vale a vista, viu? Agora a gente tem duas opções, a gente quer ir numa parte chamada, numa praia, na verdade, chamada Fiori de... como é que é que chamava? Fiori. Fiori de Fiori. E parece que tem alguns barquinhos aqui, não sei se legais, né? Mas com certeza é informais que leva até lá, senão a gente tem a opção de pegar o ônibus aqui de Amalfi, que é o ponto principal de conexão para vários dos lugares da costa Amalfitana, mas tem a opção de pegar o ônibus aqui para chegar lá em 20 minutos, mesmo com o trânsito carregado. Fato é, é melhor já vir aqui para Amalfi para não pegar aquele trânsito que está logo ali, ó, e não perder o dia carregado com o ônibus ou um carro, que seja. Mas olha só, esse lugar de chegada aqui, meu Deus. Ó, pessoal, mais ou menos 1,50€ aqui no passe simples. Calma aí. Deixa eu mostrar onde que eu estou, né? E a gente para nessa... É aqui a parada, eu juro para vocês. É impressionante. Fiori de Furore. E a gente chega aqui nessa praia maravilhosa. Incrível. Caralho. Olha só, cara. Que isso, impressionante. E chegamos em Positano. Gente, o cenário é bonito, mas é perrengue, viu? Nossa Senhora, nem chegamos no auge do verão. Então, quase uma hora para chegar aqui. Isso porque levamos muito tempo para pegar o ônibus. Mas, a vista. Olha só. Essa veluzinha ali, né? Que maravilhoso. Gente, levemente trampo para chegar aqui em Positano, mesmo ali no meio do caminho, pegar um ônibus. Não confiem nos horários, mas esperem por ele, que ele vai chegar uma hora. O negócio é... Vale a pena, viu? Que lugar lindo, velho. E a vila aqui, várias casas, restaurantes. E lógico, né? A praia lá embaixo. Vamos esperar o pessoal passar. Tá ali. Nosso mar Mediterrâneo. Cara. Absurdo isso aqui, viu? É um absurdo. E continuando a nossa visita à Costa Malfitana, já estamos aqui em Capri. Olha que belo lugar, gente. Uma formação bem semelhante às cidades que já tivemos. As outras cenas aqui desse vídeo. Aquele cenário rochoso de montanhas. As casas, uma em cima da outra. Todas construídas. Parece de uma maneira desordenada, mas no fim é uma bagunça bonita. E que devia ser muito caro aqui, né? O nosso passeio tá custando 450 euros. Uma das mais... Dos mais importantes pontos turísticos aqui. Tá justamente o passeio de barco, que é a Gruta Azul. Que tem uma cor ali, acredito que pela forma que a luz entra no mar e se reflete ali entre água e as rochas. Dá um efeito luminescente no azul. Vamos descobrir e mostrar na prática. É um negócio meio apertadinho. A gente vai passando por essas vielas aqui e algumas avenidas. Um trânsito caótico. Mas... Gostoso. É gostoso de viver aqui, de passar por aqui. Mesmo com todo esse caos. Pra você atravessar uma simples rua. Vamos lá atravessar agora? Pronto. E... Parece um pouco super lotada a ilha, né? Então se você estiver num ponto mais... Um andar superior, vamos dizer, da ilha. Você talvez tenha que pegar uma fila de táxi. Ou então a fila pra um ônibus. A fila pra tudo. Ou então caminhar e suar bastante, se estiver no Verão Europeu que nem a gente. Mas... Sendo bem agradável. Preços de hospedagem... Moderadamente altos. Preços passeio também. Vamos descobrir o preço do restaurante já já. Mas acho que a experiência é completamente válida. A gente veio de Ferry. Ali foi um valor, se não me engano, de 20 ou 30 euros. Diretamente de Salerno. Mas todas as cidades ali da Costa Amalfitana, Amalfi, Positano. Você vai conseguir pegar o Ferry pra cá também. E... Esse belo cenário. E a gente continua mostrando a nossa Costa Amalfitana agora na ilha de Cap. E aqui já no passeio de barco, então realmente, 450 euros pra fazer o circuito completo. Passa pelas algumas praias e caverna, Gruta Azul, de Cap e Ana Cap. Que é, na verdade... A ilha de Cap tem duas cidades, né? Cap e Ana Cap. E agora a gente já tá mais ao lado de Ana Cap, que é onde... Aqui, ó. Aqueles barquinhos ali. E aí é um custo extra de 18 euros por pessoa. Vamos levar pra Gruta Azul. Mas o cenário aqui, porra, maravilhoso. Alguns restaurantes ali, imagino que tem que reservar, né? Mas, nossa, só essa vista aqui já tá valendo. E aqui já estamos no barquinho, indo pra Gruta Azul. Que é o nosso capitão. Na verdade, a gente tava naquele barco maior. E aí vem pra barquinho menor. Pesado, viu? 18 euros, mais 5 de vantagem que vem. Que a gente não sabe e fica descobrindo aqui. 23, pessoal, então. E aqui chegamos, né? Chamada Caverna Verde. O barqueiro deixa a gente aqui. A gente pula. Dá proa. Atravessa e ele pega a gente do outro lado. Bora lá? Você vem, amor? Vamos lá. Vamos embora. Dá um pulão aqui. E aqui, galera, o último ponto de parada. Eu esqueci o nome dessa pedra aqui. Como é bonito, viu? E uma das diferenças aqui em Capri, pessoal, é andar nos táxis, que são todos conversíveis. Vários deles, aquele maréia turbo que existe no Brasil, que queima a cada 15 dias. E tem outros que são um pouquinho mais refinados, mas todos andam, andam bem aqui e valem a experiência. Enquanto isso, a gente vai vendo sempre que possível o marro ao nosso lado ali, ó. E aqui dá até uma espécie de luxo, né? Essa decoração amarela, maravilhosa, com essa lona laranja. O meu cenário compensa. E pra quem se interessar por centrinhos, lojas, aquele turismo comércio, com o que consumir, com joias, restaurantes, bares, de tudo. Então, esse centrinho de Capri, que tá mais em cima de Capri, isso que é o mais legal. E que você, em qualquer lugar, até aqui no Ponte de Ônibus ou Ponte de Táxi, não sei, você tem a vista ali do mar, que é maravilhosa. Ou, esse lugar é apaixonante, viu? Olha só. Espero que tenham gostado de mais um Destino dos Sonhos apresentado aqui no canal do Gunas Praias, Costa Malfitana, inclusive Capri. E nos vemos até o próximo vídeo. Mas apenas se você deixar o seu like, se inscrever no canal. E se tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários. Ah, precisa de cotar uma passagem pra Capri? Dá uma olhada na descrição do vídeo, pode entrar em contato com a nossa agência pra chegar em Capri muito mais barato do que você encontra hoje. Nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho